Para melhorar e modernizar o funcionamento da justiça, há 10 anos a Secretaria de Reforma do Judiciário está aperfeiçoando o acesso da população aos serviços. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. A Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça foi criada em maio de 2003 e já investiu R$ 34 milhões na implantação de 111 juizados, promotorias e núcleos especializados da Defensoria Pública. Quem vai nos explicar mais sobre esse trabalho é o secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, Flávio Caetano. Boa noite, secretário. O senhor pode fazer um balanço desses 10 anos do trabalho da Secretaria? Boa noite. Esses 10 anos iniciais foram anos necessários para mudarmos a essência da justiça no Brasil. Então nós tivemos a criação do Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, a introdução da súmula vinculante que ajudou a desafogar um pouco o trabalho do Supremo Tribunal Federal, a federalização dos crimes de direitos humanos, a autonomia da Defensoria Pública e, sobretudo, criar o direito fundamental à duração razoável do processo. Quais são hoje os maiores desafios para garantir o acesso da população à justiça? Hoje estamos numa segunda etapa, segunda etapa da Reforma do Judiciário, que tem quatro pontos principais. O primeiro ponto é celebrarmos um novo Pacto Republicano para melhorar a justiça no Brasil. O segundo ponto é de melhorar o acesso à justiça. Temos que, de um lado, investir mais em Defensoria Pública e, de outro lado, criaremos o Atlas do Acesso à Justiça, que é um portal com todas as informações de justiça no Brasil. O terceiro ponto é de estimular também e incentivar a cultura da transação, da mediação e da conciliação. Quanto mais acordo fizermos, menos ações teremos na justiça e teremos uma decisão mais rápida. E o quarto ponto é trazer o processo eletrônico para a justiça. Se nós fazemos até declaração de imposto de renda de forma eletrônica, é possível que o processo saia do papel e seja eletrônico. Obrigada, secretário, pelas informações ao vivo.